Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, aqui estamos juntos, é graça de Deus, para proclamar a palavra santa. E assim iluminar nossa consciência e nossa mente, crescendo na consciência da nossa condição de missionários e missionárias, celebrando este mês missionário extraordinário. Extraordinário para que nós possamos prestar mais atenção que a igreja missionária. Se não formos uma igreja missionária, ela morre. Se não morrer, não realiza a sua tarefa de ir ao encontro anunciando o Evangelho da vida. E a extraordinariedade deste mês deve, sobretudo, despertar em nós a nossa consciência de irmos ao encontro de todos, dos outros. E como igreja, irmos ao encontro dos lugares onde estão aqueles que precisam mais. Em muitos lugares, pelo mundo afora, reverenciando de modo muito especial tantos missionários e missionárias, de muitos rostos. Quero, pois, para nos preparar na escuta da palavra santa de Deus, compartilhar com o seu coração das instruções de São Columbano Abade, quando ele diz... Caríssimos irmãos e irmãs, escutai atentamente, porque é muito importante para vós o que vou dizer-vos. Saciai a sede de vossas almas na água da inesgotável fonte divina de que vou falar-vos. Bebei, mas nunca vos deis por completamente saciados. Assim podereis continuar a beber e a desejar a água daquela fonte viva, daquela fonte de vida que vos chama. Quem tem sede, venha a mim e beba. Entendei bem que bebida se trata. Escutai o que por meio de Jeremias nos diz a própria fonte. Abandonaram-me a mim, fonte de água viva, diz o Senhor. O próprio Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, é a fonte da vida que nos chama até Ele para bebermos da água viva. Bebe desta água quem se alimenta da palavra de Deus. Quem muito ama, muito deseja. Bebe desta água quem se inflama no amor da sabedoria. Considerai de onde brota esta fonte. Brota do mesmo lugar de onde desce também o nosso pão. Porque aquele mesmo que é pão é também a fonte, o Filho unigênito, Cristo, nosso Deus e Senhor, de quem sempre devemos ter fome. Ainda que nos alimentemos dEle por amor, ainda que o saboreemos pelo desejo, continuemos sempre famintos do Seu amor. Bebamos sempre dEle, que é a nossa fonte. Bebamos com amor sempre crescente. Saboreemos a suavidade da sua doçura. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Amado irmão, amada irmã, a nossa condição em qualidade, como geração, como sociedade, como tempo em que vivemos, depende da nossa competência de acolher a palavra de Deus, discernindo e nos convencendo de que Ele, Cristo, é o Senhor e a grande referência de nossa vida. A Ele temos que ouvir e a Ele temos que seguir. Por isso, Ele nos desafia quando diz também, aquelas multidões ali ajuntadas ao seu redor, esta geração é uma geração má. A maldade está, portanto, na incompreensão do caminho de Deus. A maldade está quando nós nos colocamos na contramão do bem, da verdade, da justiça, e, sobretudo, não cuidamos adequadamente dos que precisam mais dos pobres. Um sinal nos é dado, buscamos sempre sinais, buscamos sinais para nos convencer, os sinais são dados. E Jesus lembra, um sinal foi dado, o sinal de Jonas, um sinal para os ninivitas, e Ele é o sinal para nós. Cristo é o nosso sinal. Não devemos buscar nenhuma mágica, nada de extraordinário e de fora do comum. Devemos buscar Ele, Cristo, o sinal, para podermos colocar nosso coração em sintonia com o coração dEle. Por isso, Ele lembra, a rainha do sul, no dia do julgamento, com os homens da sua geração, se levantará e o condenará a essa geração. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E os seus, como pode acontecer conosco, não escutamos a Ele, Cristo, o que Ele nos diz. Por isso, fracassamos. Assim como Ele lembra, os ninivitas, que foram chamados à conversão e se converteram, se levantarão quando ouvirem dizer que ali está quem é maior do que Jonas, que foi, portanto, o grande instrumento que os levou à conversão. Somos desafiados, meu irmão, minha irmã, a nos abrir a esta sabedoria, como nos indica o tratado contra Fabiano de São Fulgêncio de Ruspe. Ele diz, portanto, tendo Cristo morrido por nós por amor, quando no momento do sacrifício fazemos memória de sua morte, rogamos que nos conceda a caridade pela vinda do Espírito Santo. Pedimos e suplicamos que pela mesma caridade com que Cristo aceitou ser crucificado por nós, também nós, pela graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado e a nós crucificados para o mundo. Imitando a morte de nosso Senhor, que é o grande sinal, como Cristo que morreu para o pecado, morreu uma vez por todas e porque vive, vive para Deus, nós igualmente caminhemos com vida nova. Supliquemos a Deus unidos, amada Mãe Maria, essa graça. Caminhar com vida nova é fortalecer a nossa missionariedade no coração do mundo, porque Cristo é o sinal para a nossa vida dele, dando testemunho. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor. Legenda por Sônia Ruberti